Todos os dias você pode se fazer presente na vida de alguém. Através de um abraço, uma fragrância marcante ou de um simples gesto de carinho. Com Presentes Natura você espalha afeto e fica perto de quem você ama, mesmo de longe. São muitas opções de presentes para todas as celebrações, para todos os públicos. Presentes que transformam momentos em grandes memórias. Aproveite para presentear o ano todo, seja em aniversários ou em muitos outros momentos especiais. Com Presentes para lembrar, para agradecer ou para impressionar. Opções que vão de mimos a presentões. Celebre novas histórias, cuide das relações e marque presença na vida de quem você ama. Presentes Natura. Em cada presente, um mundo de afeto.